Música Galerinha aqui que fala Alexandre Ninja E o Lucas Aqui na XplaySBR E viemos trazer outro vlog De notícias Esse vocês vão querer saber A FIFA 16 terá mulheres na capa do game A FIFA assim Vamos botar Pô imagina uma mulher e o Messi É tipo Tava uma foto aqui Só que tirou porque a gente foi ver a notícia Tá escrito Para o mercado norte americano A capa terá Alex Morgan Atacante titulado A seleção A seleção dos Estados Unidos Já a versão voltada aos Canadenses Terá Christian Sinclair Capital da seleção do país As duas jogadoras Não serão As estrelas solitárias Do encarte do game Pois Terão de dividir Espaços como O argentino Messi Do Barcelona Tipo Eles vão ficar com o Messi Aparecendo correndo Não tem aquela foto Você deve conhecer A capa tipo A capa tipo do FIFA Não tem como a gente botar Porque a gente não sabe editar isso É Aquelas capas que tem tipo no FIFA 15 FIFA 14 Que não tem nenhuma capa de FIFA não Tem Peraí Deixa eu pegar Peraí Por enquanto É só o que a gente sabe aqui Vamos continuar lendo A seleção feminina Brasileira Será um dos 12 times nacionais A estarem no game Ao lado da Alemanha Estados Unidos Suécia Inglaterra Canadá Austrália Espanha China Itália E México Bom Por isso dá pra gente saber Porque vai ter times Fala aí pessoal Voltei Aqui a capa Capa do FIFA 14 Aqui a capa E quando ele tá só correndo Esse carinha aqui O Messi É o Messi Vai aparecer uma menina aqui Tipo a mulher do lado dele É Correndo Eu tenho essa capa Porque eu comprei pra PC Mas eu perdi a conta E eu não vou mais poder jogar Que triste Continuando É Tipo com isso Já dá pra saber né Essas coisas A capa do game Para os jogadores brasileiros Não terá nenhuma mulher Xande A gente deu informação errada Por que? Na capa do game Para os jogadores brasileiros Não terá nenhuma mulher Ou seja Pro pessoal do Brasil Não vai ter uma mulher Tipo na capa aqui Então vai continuar normal Então vai continuar normal No Brasil Bom Não terá No entanto O meio atacante Oscar Do Chelsea Será o craque nacional Que dividirá O encarte com o Messi Não vai aparecer uma menina do lado Mas vai aparecer o Oscar Do Chelsea É o Oscar Que foi o único Que fez o gol Contra a Alemanha E agora aqui ó Tipo Vamos mostrar aqui ó A versão de As versões vão lançar ó Xbox One Aqui ó São duas versões São essa daqui Acho que é a do Brasil E essa outra aqui Vai ser lançada Nas outras seleções Eu não sei se vocês Estão vendo direito Mas é Foi isso? Eu acho que foi Espera que tem o outro Não peraí Ainda tem mais uma coisa Eles estão dizendo Quando vai lançar Ó Ainda tem mais uma notícia FIFA 16 Será lançado 22 de setembro Falta pouco hein É Pouco mais de dois meses Depois de a copa do mundo Do futebol feminino começar Em 6 de junho Ou seja Já começou Né O game sairá pra PC Xbox 360 Xbox One Playstation 3 E Playstation 4 Se vocês quiserem jogar Com nova copa Vocês terão um PC Teriam que ter né Um PC Um Xbox 360 Ou um Xbox One Ou um Playstation 3 Ou 4 Então Vocês tem que Também tem Outro game Ó Aqui tem mais uma coisa Dizendo Outro famoso game De futebol Terá Também terá Um craque brasileiro Como destaque Neymar Oh yeah Do Barcelona Estão para a capa Do Pro Evolution Soccer 2016 Então quer dizer Que vai ter o PES 2016 Agora É Edição Que marca Os 20 anos Da marca PES Ou seja Tem 20 anos Continuando tudo Vai ter mulheres Agora no jogo É Não Só na capa Vai ser lançado Dia Não Na capa Não vai ter Vai ter no jogo Não vai ter na capa Será lançado Dia 22 de setembro Bom Bom Eu acho que é só isso Que a gente tem Para dar Espero que vocês Estão Espero que vocês Estejam gostando Dessa nossa série De vlogs Porque se estiverem Curtam mesmo Compartilhem com seus amigos E se inscrevam Vai ajudar muito a gente E se inscrevam no nosso canal Alexandre Ninja E vamos Vamos aumentar esse canal Valeu E Estou querendo ver Dando na curtida E compartilhem com seus amigos Valeu E fui Fui galera